Olá! O projeto que eu apresento para vocês hoje se chama Projeto Resgate e é desenvolvido com muito amor por voluntários que buscam a inclusão social de moradores em situação de rua e também de crianças e adolescentes da comunidade Chico Mendes, em Florianópolis. Aliás, por lá eles mantêm uma escolinha de futebol que atende dezenas de crianças. Fica comigo que o programa Rede de Inclusão já está no ar! No dicionário, resgate significa ação ou efeito de resgatar e é isso que esses voluntários fazem. Já são oito anos de Projeto Resgate e muitas histórias para contar. A missão aqui é inclusão social. O foco? Pessoas em situação de rua e comunidades carentes da Grande Florianópolis. Uma vez por semana, os voluntários cozinham e distribuem cerca de 400 refeições para quem vive nas ruas da capital. E é na rua também que eles ouvem esses moradores, conhecem suas histórias e buscam oportunidades para transformar a vida dessas pessoas. O projeto também aposta no potencial das crianças e adolescentes. Na comunidade Chico Mendes, eles mantêm a Escola de Campeões, que atendem cerca de 100 alunos com aulas de futebol. Como eles costumam falar, não é só mais um projeto social, é um projeto de vida para mudar vidas. Comigo hoje o Bruno Becker, que é o fundador do Projeto Resgate. Oi Bruno, bem-vindo! Muito obrigado! Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, Bruno, poder ouvir a tua história de como surgiu esse projeto tão bonito. Então, a gente surgiu em 2013, né? Quando deu aquela onda de frio aqui na Grande Florianópolis, eu já tinha muita vontade de começar algum trabalho social, já tinha muita vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas, me incomoda muito essa desigualdade, essa situação que a gente vive no nosso país. E acho que aquele frio de 2013, que chegou a nevar aqui na Grande Florianópolis, foi o grande empurrão ali, o grande incentivo que faltava para eu sair da zona de conforto e começar efetivamente a ajudar as pessoas. E foi ali que surgiu o Projeto Resgate. Tudo começou mesmo a partir da alimentação, né? De oferecer esse prato de comida para as pessoas em situação de rua. Foi isso? Exatamente. A gente começou servindo alimento para as pessoas em situação de rua, aqui em Florianópolis, no viaduto da comunidade Chico Mendes, na região continental, e também ali no centro. Mas logo no começo eu já percebi que a necessidade ia muito além do alimento. Cada um deles tem uma história, cada uma daquelas pessoas que vivem ali tem um passado. Alguns querem resgatar esse passado, outros querem apagar esse passado e reescrever uma nova história. E o alimento, ele supra essa primeira necessidade, né? Ele é um direito básico, mas nem todo mundo tem esse direito assegurado. E através do alimento, a gente começou a estabelecer a relação com essas pessoas, entender a história de cada um e também a necessidade de cada uma dessas pessoas. E ao contrário do que se imagina, a grande maioria delas quer sair dessa situação. Então, a gente começou a buscar junto com elas as soluções possíveis, seja uma internação, seja uma passagem de volta para casa, seja uma vaga de emprego, uma vaga de emprego, uma qualificação. A gente começou a trabalhar nesse sentido. E aí, a partir de então, a gente ajudou dezenas de pessoas a sair dessa situação. Que bacana. E quem são esses voluntários que estão dispostos a estar ali na rua com essas pessoas, a preparar, desde a preparação do alimento até estar na rua e ouvir essas pessoas, buscar a inclusão delas? Então, acho que todo mundo, acho que todos nós, temos uma vontade muito grande de ajudar. Acho que o bem está dentro de nós, seres humanos, e em algum momento ele se apaga, a gente vai deixando a rotina nos levar, mas o projeto Resgate, ele une voluntários de todas as idades, de todas as classes sociais, de diferentes crenças religiosas. E é isso que une. Acho que é uma única linguagem, que é a linguagem do amor, da fraternidade, da solidariedade, da empatia. E isso foi juntando, ao longo dos anos, diversas pessoas, diversos voluntários que passaram pelo projeto, gente de 14, 15 anos até gente de 70, 80 anos que participa das ações. Agora, por conta da pandemia, fica um pouco limitada, né? Mas tem muita gente, muita gente do bem, muita gente que foi se conhecendo e a gente formou uma verdadeira família. E como que faz, Bruno? De onde que vêm os recursos? A gente sabe que essa mão de obra, esse apoio, esse ombro amigo, vem dos voluntários. Mas e os recursos para manter e poder dar esse amparo para essas pessoas? A gente tem diversas formas de arrecadar, né? A gente tem algumas empresas parceiras que ajudam a fazer o alimento, que antes era semanalmente, agora com a pandemia, com a queda de doações, com o aumento do número de grupos, a gente se organizou de uma maneira diferente. Agora a gente serve cada duas semanas, mas todos os dias tem algum grupo servindo o alimento para a população em situação de rua. E as doações, elas vêm de empresas parceiras, como eu falei, mas também vêm dos voluntários, de pessoas que querem contribuir. Então existem várias formas de ajudar. A gente pode ajudar doando o que a gente tem de maior valor, que é o nosso tempo e o nosso amor. Mas quem não pode, quem não tem tempo, pode doar roupa, pode doar agasalho, pode doar alimento, pode doar... Depende da época do ano, a gente faz diferentes ações, né? No começo do ano, a gente sempre faz a distribuição de material escolar para os alunos da rede pública. Todos os anos, a gente entrega pelo menos 500 kits de material escolar. Então a gente faz uma campanha específica para aquela arrecadação. Agora, no inverno, a gente fez campanha do agasalho para ajudar as comunidades, a população em situação de rua. A gente tem um brechó também, é um arroba brechico, que ajuda a manter as ações do projeto. A gente tem uma escolinha de futebol também. Então a gente todo ano faz campanha para arrecadar chuteira, para arrecadar material esportivo para as crianças. E aí a gente vai conseguindo fazer as ações, porque a gente não tem nenhum vínculo com o poder público, a gente não tem nenhum convênio, a gente não recebe repasse de recursos. Então a gente sempre busca através da própria rede de voluntários. Até você citou a questão da escolinha. Eu ia te perguntar mesmo, como que surgiu a escolinha? Ela veio depois do projeto? Ela andou junto o tempo todo? Ela andou quase junto. Bem no começo do projeto, quando a gente começou a servir a comida para a população em situação de rua no viaduto da comunidade de Chico Mendes, a gente começou a observar que muitas famílias vinham até a gente para pegar esse alimento e a gente começou a criar um vínculo com essas famílias e com essas crianças. E a escolinha de futebol, o professor tinha um professor voluntário que já dava aula lá há algum tempo, mas não tinha estrutura necessária. Então a gente abraçou esse projeto do Jones e aí a gente começou a desenvolver as atividades esportivas, que eu acredito muito que a verdadeira transformação social ela vai vir através da educação, em primeiro lugar, que é a educação liberta, e através do esporte. A gente teve as Olimpíadas agora e viu a quantidade de medalhistas olímpicos ou de mesmos que não ganharam medalhas, mas que vêm oriundos de projetos sociais de diferentes regiões do país. Então a gente entende a importância de um projeto social e da inclusão através do esporte. Inclusive essa situação tua que você falou sobre as Olimpíadas é importante mesmo, porque quantas histórias bonitas a gente ouviu nesse período de atletas que vieram mesmo de projetos sociais? Exatamente. A gente vê várias histórias. Isso num país que tem, no meu ponto de vista, pouco incentivo ao esporte, pouco investimento no esporte. A gente teve uma Olimpíada em 2016, mas a gente não consegue enxergar qual foi o legado que essa Olimpíada realmente deixou para a gente. A gente tem vários centros esportivos que acabaram virando verdadeiros elefantes brancos, enquanto o esporte acaba sendo desenvolvido por projetos sociais, na forma que dá, com as condições que tem e ainda assim a gente consegue revelar diversos talentos. Imagina quando a gente criar a consciência de que é preciso investir no esporte, que é preciso investir na educação, quantos medalhistas, quantos campeões da vida, não só medalhistas olímpicos, porque a gente forma não só atletas, talvez não formem atletas profissionais ali, mas a gente forma cidadãos, a gente forma pessoas que crescem com valores, que crescem com regras, com sonhos, com disciplina e vão ser bons trabalhadores, vão ser bons pais e mães de família, vão ser boas pessoas no futuro. Então a inclusão através do esporte ela vai muito além de uma medalha olímpica, acho que a gente quer formar campeões na vida. Verdade. Bruno, e na escolinha para participar qual que é a seleção que vocês fazem? São só para essas crianças da comunidade Chico Mendes, é o contraturno escolar? Isso, a gente a princípio atende somente as crianças da comunidade Chico Mendes, são 80 crianças atualmente na escolinha, de 6 a 16 anos, a gente divide elas em turmas, as aulas são sempre as terças, quintas e sextas, e aí cada turma no seu horário ali, de acordo com a sua idade. Então ela é aberta, ela é gratuita, a gente fornece, além do material esportivo, das chuteiras, a gente sempre leva as crianças para campeonato, leva eles para jogar fora da comunidade também, e conhece outras comunidades, e interage com crianças de outras comunidades, a gente também apoia iniciativas de outros bairros, de outras comunidades, de outros projetos sociais, com material esportivo, com parcerias, enfim, acho que a gente, a integração através do esporte, ela tem um trabalho muito importante também na questão da violência, dentro das comunidades, que a gente observava uma divisão muito grande entre as comunidades, e hoje através do esporte a gente vê as crianças de diferentes lugares interagindo, fazendo amizade, e sendo felizes através do esporte. Que bacana, vocês já estão colhendo os frutos aí, acho que desde o começo, da sementinha, já começou a ver que ia dar certo mesmo, a gente vê diversos jovens que participavam na escolinha ou participavam de outras ações do projeto ou que fizeram cursos profissionalizantes, que hoje um tem só barbearia, outro está trabalhando em empresas, outros estão como jovem aprendiz em outras empresas, então a gente vê um resultado positivo sim, seja através do esporte, da educação, da inclusão, mas a gente vê resultados sim. Bruno, eu estava pesquisando sobre o projeto de vocês, e eu vi que vocês fizeram em 2018 uma ação humanitária internacional do projeto, conta um pouquinho mais para a gente. Isso, a gente fez em 2018 a nossa primeira ação de saúde internacional, a gente foi para Guiné-Bissau, na África, um dos países mais pobres do mundo, onde a gente pôde levar atendimento médico e odontológico para as pessoas de lá, uma parceria com o Instituto Wilson Gros, do Padre Wilson, com a Associação Amigos da Guiné-Bissau, onde a gente pôde levar também mil tratamentos de malária, que a gente sabe que milhares, milhões de pessoas morrem todos os anos na África por conta da malária, é um tratamento simples, é um tratamento barato, mas nem isso as pessoas têm acesso. Então, a gente começou, a gente fez essa primeira ação em 2018, depois a próxima estava programada para abril do ano passado, e aí, por conta da pandemia, a gente teve que suspender. Mas a gente vai voltar em breve com essas ações internacionais, a gente vai fazer ações de saúde, levando médicos e dentistas, levando óculos também para as pessoas desses países, principalmente dos países de língua portuguesa na África. E aqui também, vocês também já realizaram algumas expedições sociais no Brasil, né? Sim, a gente trabalha na área da saúde, a gente realizações no Mato Grosso do Sul, no Amazonas e aqui em Santa Catarina. A gente atende não só a população de situação de rua, nos outros estados a gente atende a população indígena, são as etnias terenas no Mato Grosso do Sul e no Amazonas a gente visita as comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, levando tratamento médico odontológico também. É um projeto jovem, a gente entrevista tantos projetos sociais aqui, eu vejo que o de vocês ainda é um projeto jovem, mas está muito bem estruturado. Quantas ações a gente já falou nesse pouco espaço de tempo, né Bruno? Eu acho que para terminar, eu gostaria que você reforçasse então quem está assistindo, quem pode ajudar, quem se sente tocado para poder ajudar esse projeto de vocês que tem ido muito mais longe do que Florianópolis, né? Acolhendo também os jovens, os adolescentes, essas pessoas em situação de rua. Acho que o que eu tenho para falar é que uma visão de mundo que eu como ser humano fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Acho que a gente é muito egoísta e às vezes acaba julgando muitas pessoas. E acho que ao invés de julgar, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e saber que nós também em algum momento da nossa vida já fizemos escolhas erradas e nem por isso nós somos pessoas piores. e acho que todo mundo que está lá nessa situação, seja em situação de rua ou seja em uma comunidade vulnerável, ela precisa de uma chance, ela precisa de uma oportunidade. A gente precisa lutar não só por igualdade, mas por equidade, igualdade de condições para que os jovens da periferia, para as crianças, crianças da periferia tenham as mesmas oportunidades que o meu filho tem para que as pessoas em situação de rua consigam recomeçar suas vidas. Porque ninguém consegue voltar no tempo e apagar o passado, mas a gente consegue recomeçar a escrever uma nova história e é isso que a gente quer ajudar as pessoas a reescreverem as suas histórias. A gente quer dar uma oportunidade delas transformarem a sua realidade. Então o convite é esse para que as pessoas tenham mais empatia, se sensibilizem mais, saiam da zona de conforto e parem de se conformar com o sofrimento de outro. Como eu posso estar bem se um semelhante meu não estiver bem? Então não importa qual é a causa que você vai ajudar, se é uma pessoa em situação de rua, se é a causa animal, se é a causa ambiental, eu acho que a gente deve fazer algo por alguém todos os dias. Acho que a gente deve fazer algo para tornar o planeta que a gente vive melhor todos os dias, nas pequenas ações, nos pequenos gestos. E a gente não precisa de dinheiro para fazer uma doação. A gente pode doar o que a gente tem de maior valor e isso todo mundo é igual, dinheiro no mundo nenhum compra. É o nosso tempo, o nosso amor. Obrigada, Bruno. Parabéns pelo projeto de vocês. Vida longa a esse projeto incrível. Eu agradeço, agradeço a oportunidade de participar aqui do programa. Convido também o pessoal a acessar nosso Instagram, projeto underline resgate. Lá a gente tem mais informações, entre em contato por direto, saiba como ajudar. Se quiser ser voluntário, novos voluntários são sempre bem-vindos. Obrigada. Só reforçar aqui, então, duas palavras que eu achei interessante. Saber ouvir e estar disponível. Fica o convite aí. O programa Rede de Inclusão de hoje acaba aqui. Eu espero você no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho